Começa com os destaques, claro, de Brasília. Ministros do Supremo Tribunal Federal reagiram hoje à aprovação da PEC no Senado, que limita decisões monocráticas. Seguimos para a Capital Federal com o Bruno Pinheiro. Bruno, boa noite. Os ministros falaram que essa aprovação é um ataque ao Poder Judiciário. O clima esquentou hoje em Brasília, hein? Bem-vindo, boa noite. Uma ameaça direta à Suprema Corte. A você uma ótima noite, a quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Vamos lá. Esquentou, sim, logo após o resultado de ontem à noite. Hoje, durante uma importante sessão na Suprema Corte, no STF, em plenário, os ministros usaram, então, e fizeram vários discursos. Iniciou com o ministro Luiz Roberto Barroso, que iniciou esta importante sessão. E em resposta a esta PEC, que tem o objetivo de equilibrar, de acordo com os 52 nomes que votaram a favor de equilibrar estas respostas e várias decisões individuais de ministros da Suprema Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que respeita a função exercida aqui no Senado Federal, que é institucional, mas citou que não vê nenhum tipo de motivo para essa alteração de mecanismo da Suprema Corte. Vamos ouvir o ministro Luiz Roberto Barroso. É inevitável que o Supremo desagrade segmentos políticos, econômicos e sociais importantes, porque ao tribunal não é dado recusar-se a julgar questões difíceis e controvertidas. Tribunais independentes e que atuam com coragem moral não disputam torneios de simpatia. Interpretar a Constituição é fazer a coisa certa. Esse assunto que chegou aqui no Senado Federal após diversas repercussões e alguns nomes entenderem que a Suprema Corte estava entrando, estava legislando sobre assuntos que eram de autonomia do Senado Federal, inclusive em importantes situações do agronegócio e aqui recebeu, inclusive, um importante apoio do senador Rodrigo Pacheco. Um dos ministros mais antigos, o ministro Gilmar Mendes, fez um importante discurso também e muito forte e disse que essa PEC representa uma ameaça ao judiciário. É preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Cumpre dizê-lo com a serenidade, mas com firmeza e com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta casa multicentenária, este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. Já o ministro Alexandre de Moraes, numa reta final, fez também o seu discurso longo e disse que a Constituição assegurou a independência ao judiciário. E não pode autorizar que o Senado, ao legislar, se converta em intimidações contra o STF. A discussão de ideias, o aprimoramento das instituições, são importantes instrumentos da democracia. Mas não, isso foi ressaltado tanto por vossa excelência, quanto pelo ministro Gilmar, mas não quando escondem insinuações, intimidações e ataques à independência do Poder Judiciário. Essa repercussão alcança ainda o líder do governo no Senado Federal, que é o senador Jacques Wagner, e declarou o voto a favor também entre os 52. Isso gerou muita repercussão, ele usou as suas redes sociais e continua repercutindo entre aliados também lá do Palácio do Planalto. No resumo, no final do expediente, Rodrigo Pacheco representando ali o Senado Federal, ele fez um importante discurso e aumentou essa escalada, chegou a falar que a Suprema Corte não é intocável. Com essa repercussão, eu volto já já aqui no Jornal Jovem Pan. Viu, Tiago? E sobre o nome, ficamos te aguardando, a gente vai ouvir daqui a pouco o que falou o presidente do Senado, o presidente do Congresso Nacional, que também elevou o tom depois dessas declarações dos ministros do Supremo. Então, por enquanto, só falando sobre os ministros do Supremo, já já a gente analisa o que falou Rodrigo Pacheco, Dora Kramer, Nelson Kobayashi aqui nos nossos estúdios. Dora, boa noite. A temperatura em Brasília acabou aumentando, se elevando, e era uma reação esperada da Suprema Corte, Dora. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, Nelson Kobayashi. Boa noite a todos. De maneira alguma, essa reação era esperada. Esse ambiente aí está necessitando de um cessar-fogo, porque a questão não é o mérito dessa questão. O Senado poderia muito bem encaminhar de outra forma essa questão das decisões monocráticas, que inclusive essas questões são alvos de questionamento dentro do próprio Supremo. E o Senado, desculpa, o Supremo, por sua vez, poderia muito bem ter deixado essa coisa morrer na Câmara ou depois também, se aprovado pela Câmara, declarar a emenda inconstitucional. Mas não, o problema é o ambiente de retaliação que está havendo aí, é um embate político entre judiciário e legislativo que não nos coloca num bom caminho diante dos preceitos de autonomia, independência e harmonia entre os poderes. Mas realmente essa, eu acho que essa trégua, digamos assim, ela não tem ainda alguém que possa, não tem um negociador, não sei se seria o presidente da República, mas algo diferente do que está sendo feito vai precisar ser encaminhado, porque troca de retaliações, provocações entre poderes, realmente não é a maneira de se conduzir à República. Pois é, Nelson Kobayashi, inclusive há essa discussão que o próprio Supremo, se provocado, pode declarar essa PEC inconstitucional. Será que esse capítulo também vai para essa área da análise do Supremo em relação à PEC? Boa noite. Eu acho que provavelmente, viu, Tiago? Primeiro, boa noite a você, a Dora Kramer, a toda audiência aqui do jornal Jovem Pan. Acredito que sim, provavelmente isso vai acontecer, até porque tudo o que é decidido no Congresso Nacional acaba chegando no Supremo Tribunal Federal, infelizmente, porque isso acontece até por iniciativa de parlamentares, ou seja, pessoas que perdem no voto e que depois, como não conseguem maioria para aprovar ou reprovar as suas intenções no campo da votação legislativa, levam ao Supremo Tribunal Federal, e que, se depois de aprovada a PEC, não vai poder ter essa matéria decidida monocraticamente. Vai ter que ser levada ao colegiado para declarar a inconstitucionalidade da emenda à Constituição, porque isso também é possível, mas acredito que não nesse caso. Essa proposta, como foi aprovada no Senado, não é inconstitucional. Isso está dentro dos poderes do Congresso Nacional, a estruturação do Poder Judiciário. Nós temos diversos outros artigos que já existem na Constituição, inclusive desde a Constituinte, desde o texto original da nossa Constituição de 88, que delimitam como funciona o Judiciário. A própria Declaração de Inconstitucionalidade, por exemplo, tem a maioria absoluta, por previsão constitucional, e não seria diferente agora diante de uma emenda. Vamos lembrar, e isso é importante também para o Supremo Tribunal Federal, que o poder legislativo é ainda um poder constituinte derivado. Eles têm poder de mudar a Constituição, e isso acontece dentro do que é competência do poder legislativo. Essa reação imediata tem muito mais um cunho político mesmo, como já disse a Dora, do que propriamente técnico jurídico. Até porque se fosse técnico jurídico, seria exatamente mediante uma provocação que nem aconteceu e nem teria como acontecer, porque o texto nem foi aprovado na Câmara dos Deputados. Dora, as declarações dos ministros e a de Gilmar Mendes, por exemplo, dizendo que essa não é uma corte de covardes, eles também elevam o tom em relação a isso? São declarações que fogem ao tom do Supremo? Eu acho que sim, elevaram o tom e ao elevar o tom desceram um degrau, porque caíram na provocação, na armadilha da provocação. Talvez porque o Supremo tem enxergado aí um precedente, talvez tenha visto que essa pode ser, essa decisão pode ser a primeira de uma série de decisões que buscam interferir no andamento, nos trabalhos do Supremo, e aí resolveram, os ministros resolveram fazer assim uma espécie de autular. Vamos ver como é que diante disso, se há uma alteração na Câmara, estava tudo caminhando, o presidente Atulira já tinha sinalizado, dizendo que, olha, eu não vou ajudar, mas também não disse, eu não vou atrapalhar, ele disse, mas também não disse que ia ajudar o andamento dessa PEC. Vamos ver, e ainda isso aí não está claro, como é que reage a Câmara. Ô Colbert, eu queria te perguntar, a gente já falou sobre a possibilidade do Supremo derrubar isso, mas tem a possibilidade, essa é a discussão também, porque é bom lembrar que a PEC foi aprovada ontem no Senado, mas agora vai para a Câmara. E os ministros podem fazer essa derrubada antes mesmo dessa PEC ir para a Câmara. Isso é legal ou tem que esperar toda a tramitação no Congresso? Não, tem que esperar o debate acontecer e o texto ser promulgado, ter a alteração efetivamente realizada no texto constitucional, e daí depois, mediante a provocação. Mas só um detalhe, quando uma proposta de emenda à Constituição pode ser declarada inconstitucional? Quando ela ferir direitos fundamentais às cláusulas pétreas. E neste caso, qual seria o direito fundamental ofendido? Nenhum. Não tem nenhum poder do Supremo. O Supremo não perderá nenhum poder que já tenha. A única limitação é os poderes individuais dos ministros. O poder judiciário continua constituído, podendo apreciar tudo quanto for levado até ele, e isso só valoriza, na verdade, o judiciário e o Supremo Tribunal Federal, enquanto corte colegiada. Eu acredito que não haja nenhum elemento jurídico que possa fundamentar uma declaração de inconstitucionalidade dessa emenda à Constituição. Obrigado.